Você que me acompanha aqui nos vídeos provavelmente deve gostar o tanto quanto eu de dividendos. Eu sempre falo bastante de dividendos, então hoje eu não poderia deixar de falar dos resultados da Taesa, que divulgou ontem, dia 17 de fevereiro, seus resultados do quarto trimestre do ano passado e também do ano inteiro, de 2021. Então nesse vídeo eu vou resumir pra vocês esse resultado e fazer também um resumo dessa empresa que eu gosto bastante. Pra quem não me conhece, sou Caio Pacheco, servidor público em investidor em busca da verdadeira estabilidade. Bom, então vou começar falando sobre a Taesa, né? O que que ela faz? Ela é uma empresa que vai atuar na área de concessão de serviço público, mais especificadamente na transmissão de energia elétrica. Então o que que é legal dessa empresa? Que ela vai fazer alguns contratos de concessão com o poder público, e são contratos de longuíssima duração. Então o que que ela ganha dinheiro? É somente pra construir as antenas de transmissão de energia elétrica? Então ela ganha dinheiro apenas transmitindo essa energia elétrica, ela não precisa fazer nada além disso. Independente se uma pessoa ou uma empresa vai utilizar essa energia, ela ganha apenas pela transmissão. Então é uma ação bastante defensiva. E recentemente ela participou de mais um leilão e arrematou. Então com isso, daqui a algum tempinho, ela vai acrescentar ainda mais a sua receita. Então toda vez que ela ganha um leilão e começa a construir, a hora que essa construção termina, ela coloca essa energia à disposição e aí ela já começa a ganhar o dinheiro. E o que mais me empolga nessa empresa são os dividendos que ela paga. Essa empresa lá é conhecida por pagar bastante dividendos. Então fora todo o montante de dividendos que ela já pagou em 2021, nesse resultado agora, ela propôs pagar mais dividendos ainda. E é um dividendo super expressivo. Pra quem tem a Taesa ONG, que é a UNIT, vai receber R$2,32 em dividendos por cada ação que você tiver. Foi aprovado pela administração, mas ainda vai passar por uma assembleia. Mas provavelmente vai ser aprovado. Quem tiver a UNIT da Taesa vai receber R$2,32 por cada ação. Ou seja, se você tiver um lote de 100 ações, você vai receber R$232. Bom, mas falando de dividendos, né? Eu sei que muita gente fala, ah, mas empresa de dividendos não cresce, né? Isso aí é um mito. Empresa de dividendos cresce sim, né? Depende de como que vai ser a gestão dessa empresa. E no caso da Taesa, né? Por mais que ela pague muitos dividendos, ela nunca para. Ela tá sempre aí procurando arrematar mais um leilão pra acrescentar a sua receita. E consequentemente, com mais receita, com uma boa gestão, vai sobrar mais lucro. E com mais lucro, mais dividendos ela vai poder pagar. Eu, pelo menos, sou investidor dela. Acho que desde 2017 não tenho um pingo sequer de reclamação, né? Cada ano que passa, eu vou recebendo mais dividendos e vou ficando cada vez mais feliz. Então, se a gente olhar o histórico de dividendos da Taesa, a gente vai ver que ela, consistentemente, ela paga dividendos. É claro que em algum ano ou outro, ela pode pagar um pouco mais, um pouco a menos, porque depende dela colocar mais projetos em vigor. E também que ela tenha esses contrastes de concessão reajustados sempre pela inflação. Então, no ano que tiver a inflação mais alta, ela vai ter mais lucro e, consequentemente, ela vai pagar mais dividendos. Então, como nos últimos anos a inflação tá muito forte, ela tá tendo uma receita muito maior, consequentemente, o lucro é maior, consequentemente, também, ela tá pagando mais dividendos. Então, é uma ação super defensiva, bem gerida, redondinha. E eu acho, né, que quem investe pensando na segurança e também em dividendos é uma ação que não pode faltar na carteira. E olha só, se a gente comparar os dividendos que foram pagos em 2020 com o de 2021, também incluída essa proposta que vai ser paga agora, você vai ver que em 2021, esse aumento de dividendos foi de 40%. É um aumento muito significante. Imagina você receber aí um aumento de 40% do seu salário. Você ia ficar muito feliz, né? E fora que as ações não param de subir, né? A Taesa, ela cresce devagarzinho, mas a cotação vai subindo cada vez mais. E toda vez que ela divulga dividendos, a cotação dela dispara. E é exatamente o que tá acontecendo agora. Eu tô olhando aqui no pregão, tá subindo 2%. E um fato bom que aconteceu ano passado é que mais um projeto já entrou em atividade. O projeto de Janaúba já tá em vigor e também já acrescentou receita pra Taesa. E foi um dos motivos de ter aumentado a sua receita. E lembrando, né, que ainda tem outros projetos pra entrar mais pra frente. Então, é uma empresa que não para. Então, vamos olhar os números do resultado, né? Se a gente olhar o EBITDA, que é um indicador que a gente utiliza pra ver muito próximo da geração de caixa da cerveza, no ano deu um aumento de 22,8%. Comparando 2020 com 2021. E comparando o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2021, foi um aumento de 55,8%. Isso aí é muito por causa do aumento da inflação. Como eu falei, cada vez que aumenta, os seus contratos vão sendo reajustados e aí a receita aumenta. E lembrando de um ponto muito importante também, né? Que cerca de 80% dos contratos da Taesa, eles são reajustados pelo GPM. E o GPM, ele tá muito alto e, mesmo assim, ele não abaixa. Então, quanto mais o GPM fica alto, mais a Taesa vai aumentando seu resultado e, consequentemente, o lucro. E falando de lucro, né? Aquilo que vai sobrar pro bolso do acionista, é sempre bom lembrar que a gente tem que utilizar o lucro regulatório. Que é muito mais próximo com a geração de caixa. E a própria empresa fala isso, né? Porque se a gente olhar só o lucro IFRS, que vai seguir algumas normas contábeis, ele não reflete muito a realidade da empresa. Então, se você olhar algumas notícias, vocês vão ver que o lucro IFRS, ele caiu, de certa forma, até considerável, né? Então, você pode achar que o resultado da Taesa foi ruim, mas você tem que olhar pro lucro regulatório. E esse, sim, foi melhor. Teve um aumento de 19% no ano, né? Comparando 2020 com 2021. E de trimestre a trimestre, um aumento de 34%. E, por fim, um ponto muito importante também, que a gente não pode deixar de analisar, é a questão do endividamento. Se a empresa tá com uma dívida controlada. E aqui, sim, não foi muito bom, né? A gente viu que, se a gente olhar no ano, teve um aumento de 70% das despesas financeiras líquidas. Ou seja, ela ganha juros com o dinheiro que ela tem investido, mas também ela paga juros com o dinheiro que ela pegou emprestado. Então, o saldo líquido é essa diferença do que ela ganhou com o que ela tem que pagar. Então, esse saldo líquido aumentou em 70%. É um aumento bastante considerável. Por que aumentou tanto assim? Porque sua dívida, ela tá indexada tanto ao CDI quanto ao IPCA. E os dois não param de subir. Então, quanto mais sobe, mais vai aumentando os juros que ela tem que pagar. E tem um fato também, né? Que ela emitiu debêntures. Debêntures nada mais é do que ela estivesse pegando empréstimo com investidores aí no mercado. Então, ela arrecada esse dinheiro, né? Pega emprestado e depois ela vai pagando os juros. Então, como ela emitiu essa debêntures, automaticamente vão sendo incluídos mais juros no seu resultado. Só que por mais que tenha aumentado bastante essa despesa financeira, pra mim não é tão preocupante, porque essa empresa gera muito caixa, né? E também eu vejo isso como uma forma temporária. Ela tá emitindo debêntures, tá pegando bastante dinheiro emprestado aí, porque ela quer implementar logo seus projetos que estão em construção. Então, quanto antes ela construir, mais cedo ela vai receber a receita. Como eu falei, é uma dívida temporária. Daqui a pouco acaba e também, daqui a pouco, já tá entrando a receita desses novos projetos que vão estar aí em atividade. Em relação ao preço da Taesa, né? Eu acho que ela tá um pouquinho cara, tá mais cara ainda agora que divulgou esses dividendos. Não vejo muita margem pra ela crescer aí de cotação. Então, fica um pouco arriscado. Mas pra quem vai investir no longo prazo, eu acho que até vale a pena, né? Sabendo que você vai ganhar um dividend yield aí próximo de 8 a 10% no valor atual. Mas se fosse pra mim, eu prefiro comprar ela do jeito que tá agora, com valor próximo de 35, ou no máximo 36 reais. Ou seja, não tá tão caro assim, mas tá longe, tá barato. Bom, e aí? O que você achou do resultado da Taesa? Você tem a Taesa na sua carteira? Eu acho que quem gosta de investir em ganho de dividendos é uma ação que não pode faltar. Deixa aqui nos comentários se você tem a Taesa e o que você acha dela na sua carteira. E se você não tá inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Aqui eu coloco bastante conteúdo de investimentos. Eu priorizo colocar ações de renda fixa, fundos imobiliários, ações e ETFs internacionais. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreve aqui no canal, dê um like aqui pra gente que ajuda bastante e eu te vejo no próximo vídeo.